Então, por falar em período quente, Tomás, em calorão, a nossa equipe hoje foi a vários locais aqui em Governador Valadares acompanhar como o pessoal curtiu, como o pessoal aproveitou esse feriado de quarta-feira e a gente traz a reportagem. Vamos acompanhar. Feriadão de muito calor, perfeito para quem pôde aproveitar o dia de várias formas. Esse grupo de ciclistas estava afim de mais aventura. Desafiaram as trilhas da região da Ibituruna. Clubes ficaram lotados. As piscinas foram um convite quase irrecusável para quem estava afim de se refrescar. Essa família tirou o dia para a diversão, trouxe várias opções de lazer. Aquele momento aguardado por quem estava cansado da rotina e rezando para chegar mais um dia de folga no meio da semana. Estou achando maravilhoso o clube bem estruturado. Também meus dias que são corridos, sempre é bom tomar um banho de piscina. Maravilhoso. Nada melhor do que estar junto com a família para aproveitar o feriado e curtir os bons momentos. Agora, tranquilidade mesmo, estava no parque municipal. Aliás, não tão tranquilo assim. Flagramos o momento que tudo indica ser uma reunião bem acalorada de condomínio. Enquanto a discussão corria nas árvores, pela área do parque, crianças brincavam. Outros faziam piquenique e aquele cochilo bem relaxante. Teve quem aproveitou para levar para casa uma das frutas preferidas da época e que estava com fartura por todo o local. Vem fazer o lazer, né? Trazer o neto para brincar e aproveitar e levar uma manguinha para casa. E a forma de descansar e aproveitar o feriado aqui no parque municipal de Governador Valadares é muito variada. Cada um faz da forma como gosta, como melhor lhe convém. E esse grupo aqui de uma igreja evangélica do bairro São Raimundo, aqui de Governador Valadares, aproveitou esse momento de lazer para aperfeiçoar os conhecimentos bíblicos. E está rolando aqui uma disputa, né? Uma dinâmica sobre perguntas e respostas bíblicas. E a professora Betânia vai me perguntar aqui agora, hein, professora? Será que eu vou acertar, hein? Será? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Quando Jesus nasceu, onde ele foi colocado? Letra A, foi colocado numa cama. Letra B, foi colocado numa manjedoura. Letra C, foi colocado em um trono. Ah, essa é muito fácil. Qual? É a letra B na manjedoura. Acertei? Muito legal, né? Então é isso. O pessoal aproveitou muitas áreas verdes. A gente percebeu que o pessoal buscou sempre abrigo em locais onde havia, né, uma sensação térmica mais amena, já que o calorão tá aí pegando pra todo mundo, trazendo essa sensação de abafamento, né, pra geral, pra todos os lados que a gente vai. Nem na sombra, às vezes, a gente consegue ter uma sensação mais amena. Mas a gente viu que aí o pessoal tá buscando realmente se abrigar desse calorão todo. É com você, Roberto Tomaz.